Quando eu não puder pisar mais na vinheta Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na vinheta Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na vinheta Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar Quando eu não puder pisar mais na vinheta Mas eu não puder pisar mais na vinheta Antes de me despedir O meu anel de bomba entrego a quem mereçaWho Tudo bem? Antes de me despedir O meu anel de bomba entrego a quem mereçaします E o meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Doce a pedra de samba, de samba, de samba Se esconde, deixa salvar Doce a pedra de samba, de samba, de samba